Bom pessoal, agora vamos subir a parte superior do prédio Do prédio não, do castelo Na verdade isso é um prédio, mas é um prédio antigo, né? Claro que não é um prédio Desde que estejam os blocos lá em cima do outro Vou pegar a rádio aí Vamos ver aqui, temos um mapa Não sei por onde a minha turma pode ter chegado Muito bem que está mais balançado Isso é tão alto aqui, olha, é enorme Isso é um lugar que eu acho que eles protetam O castelo, tipo, eles protetam o castelo com isso Eu acho que a minha equipe está vindo aqui Eu acho que eu estou do lado de fora do castelo Mas não tem problema Bom, eu tento não filmar muitas pessoas Por isso as minhas filmagens não são tão boas Se fosse uma televisão, óbvio que eles não se preocupariam Mas como é o início de um youtuber, ninguém quer saber Bom, eu vim até aqui, não tem nada Temos ali um estacionamento Isso praticamente como se fosse uma muralha À volta do castelo Que é para o pessoal proteger Proteger o castelo Provavelmente de intrusos da guerra Está reformado Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu vou voltar para lá Ou eu posso ir para lá Eu posso continuar Vou continuar Eu não sei se vocês estão me ouvindo Ou se é bom Só tento não mover as pessoas Não gravar as pessoas Mas eu acho que eu devo ir para lá Eu tenho tantos lugares aqui Mas eu quero ir para lá Olha Mas eu não sei O que é o entranho É o entranho Sim, eu encontrei As stairs Estão indo abaixo E entrar no castelo E eu vou entrar no castelo E eu vou entrar no castelo É um lugar lindo É realmente, realmente legal Nós temos um lugar secreto aqui É um lugar secreto Eu não posso ir lá Isso é o proteger Eu acho que isso tem água aqui Eu acho que minha equipe trabalha aqui Eles estão aqui em qualquer lugar Eu só tento encontrar Ah, olha É É Alexandra Eu não sei onde é o lugar que estou indo agora Eu só sei quando estou indo para Robster Agora eu quero subir para cima Subir para cima Óbvio que é subir para cima Temos ali uma bandeira de Portugal Isso provavelmente era um jardim Isso provavelmente era um jardim Provavelmente tinha peixes aqui É óbvio, né Eles não iam fazer um jardim Com um pequeno lago Sem nada Depois temos ali um poço Ali temos um poço Eu não me lembro Eu não me lembro O que é o poço Em inglês Mas é esse É para tomar água Mas tem algumas pessoas lá Estão tomando fotos Essa é outra Outro Isso é para tirar lanças Falcão de campo 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 Eu só tento ir para fora Eu creo que Como as suas MA가�nes Estão funcionando A pequena Toca Estão funcionando Não está muito Enquanto Esse Homem É um Corta Mas Okay Todos os lugares Tem algumas pessoas movendo lá também. É uma coisa que eu distrago alguém. Só porque ele fica um pouco... Faltando-me. Meu cabelo é tão massa. Deve ter cortado meu cabelo. Minha mãe faz isso. Ela faz muito bem. Esse é um lugar lindo. Esse é o maior lugar da minha vida. Essa é a flaga. A flaga portuguesa. Essa é a árvore. Esse é lindo. Olha isso. Eu quero ir mais longe do que todos. Quero ficar no top do mundo. Aqui é outro lugar. Esse é como... Uma pequena torre. Para proteger. As torres são para proteger. O castelo, claro. Com ferramentas. E coisas assim. Olha. 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 Minha mãe. Ela fez como ela não me viu. Não tem problema. Ela gostou depois. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que foi um lugar muito bom de viver antes. Quando eles não foram destruídos. não é? A linha da minheira. Oh. A linha da minheira. Oh. Esse é um lugar lindo aqui. Olha. Esse é meu amigo. Aqui tem outra janela. Isso é lindo, é como uma foto. Acho que eu tenho problemas com o cable do microfone. É um lugar bom aqui. Acho que o sonho hoje é muito forte. É muito bom hoje. Não é tão calor, não é tão calor. É um dia perfecto para visitar algum lugar. Aqui tem mais pedaços. É como... Oh meu Deus! Eu tenho mais uma outra. Esse é o maior lugar. Esse é o maior lugar aqui. Aqui. Essa é a pedaço de novo. Eu estou olhando agora. Eu estou olhando agora. A pedaço de Portugal. Eu vou para lá. Nós não podemos ir para a pedaço. Talvez alguém põe fogo. Talvez para proteger. Eu acho que estou indo para a pedaço. Eu acho que estou indo para a pedaço. Eu estou indo para a pedaço. Eu vou voltar para a pedaço. Eu estou fazendo o seu lugar. Ele está guardando a pedaço. Ahhhhh. É um lugar lindo. Eu estou ouvindo alguma música. é um lugar lindo eu só vou voltar, eu só vou sair e eu vou voltar mais tarde porque são demais Aqui está a igreja, aqui é um jardim de alguém, isso é privado, acho que não é parte dele, e aqui é a casa, olha, é um lugar muito curioso em Portugal, olha o cachorro, porque tudo está em uma montagem, é um pouco montagem, não posso ir montagem, não é o maior lugar aqui, porque é só para olhar, essa é a rua, essa é a Figueira, essa é a Figueira. Isso é um lugar bonito aqui, alguém está bebendo no estair, mas isso é normal aqui, às vezes eles acham que os lugares são uma casa. Olha, mais lugares, mais casas. A Praça da Figueira, o Mundial Hotel, tem tantas coisas aqui. Eu acho que estou mostrando tudo de Portugal agora. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser mais profissional, mas eu não posso, eu estou muito feliz. Mas, claro, eu vou. Eu treino para isso, porque às vezes as minhas felicidades são mais fortes que eu. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho que ser mais profissional. Eu tenho que ser mais profissional. Não é? Não é? Não é igual. A terra de trás é muito alta. Tem tantas camadas aqui. Claro. Claro. Ok, eu vou voltar logo. Hum. Ok. Se inscreva no canal.